O vazamento de água nesta adutora de ferro da Cozampa, na rua do acampamento, está deixando muito preocupados os moradores de toda a área. A estrutura recebe água da central do Utinga e abastece milhares de residências no bairro do Telégrafo. Segundo moradores da área, esta adutora foi instalada aqui há mais de 40 anos e poucas vezes passou por manutenção. Agora que a estrutura se rompeu, eles estão com medo de ficar sem água em casa. Aqui abastece o lado do Telégrafo, vem da Utinga para cá, aí atravessa para o bairro do Telégrafo e rompeu, aí pronto, o bairro do Telégrafo fica tudo sem água. A água desperdiçada aqui faz muita falta e deixa revoltados os moradores que reclamam do abandono por parte da Cozampa. Deixa de pagar uma água, de pagar uma luz, para ver como é que eles não venham atrás ou então não cortam. Está aí a água. Derramando. Pois é, estragando, né? E a gente vai pagando. E a gente vai pagando.